Amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês podem ver aqui, a caixinha da Plena Box, e vim mostrar pra vocês a edição de julho. Vem comigo! Coisas da Isa, compartilhando momentos. Inscreva-se e ative o sininho das notificações. Meus amores, como eu sempre faço, todos os meses que eu recebo a caixinha da Plena Box, a caixinha vem um pouquinho amassadinha, tá? Mas o importante é o conteúdo. Então, vamos lá, abrir a caixinha. Essa caixinha aqui, como todas as outras caixinhas, vem a revistinha mensal de autocuidado. Vem a playlist do mês. Vem falando sobre os itens que estão comprando da sua caixinha. Sempre eles abordam um tema super interessante aqui pra vocês. Então, vamos lá pro que interessa. Primeiro item da minha caixinha. Veio esse creme aqui pras mãos da Madame das Frutas, de Pitaia. Esse creme tem uma textura rica. O creme pra mãos de Pitaia desliza sobre as mãos, unhas e cutículas desde o momento da aplicação, ajudando a suavizar imediatamente a pele. Próximo item. Óleo da Dior. Aqui é um óleo corporal com vitamina E. Em sua fórmula, o óleo de massagem contém óleo natural de girassol e uma deliciosa fragrância afrodisíaca, que permite um momento especial para uma massagem longa. Aqui é uma embalagem de 120ml, fragrância, morango e chantilly. Hum, eu nem abri aqui o lacre. Ainda tá lacradinho, mas o aroma é super agradável, muito cheiroso. E também aqui vencimento pra março de 2024. Amei. Já quero experimentar. Próximo item, veio também umas meias quentinhas da Joker. Olha que fofura. Eu vou usar pra treinar, ir pra academia com a meia, porque eu acho que é uma raposinha aqui. Vamos ver. Ai, que fofura, meus amores. Olha só que linda. Material super bom. Muito fofinha. Já amei. Super amei. Coloca aqui na embalagem. Próximo item, veio um pó translúcido de Lacre 21. Marca Lacre 21. O pó translúcido solto foi desenvolvido pra proporcionar a perfeita finalização de make e uniformização da pele. Fixa, sela e realça a maquiagem, garantindo durabilidade pra você ficar plena. Olha só que legal. O vencimento tá pra dia... Mês 11 de 2023. É uma embalagem de 11 gramas. Próximo item que veio também, que eu já comi e não vou negar. Ai. Que é o chocolate aqui da Dunk. É um chocolate ao leite de 20 gramas. Sinta a sensação aveludada do clássico ao leite. Irresistível ao paladar de todas as plenas. Esse chocolate é uma delícia. Que pena que isso é de 20 gramas, gente. Mas, tudo bem, né? Fazer o quê? Eu já até comi. E veio também... Gente, também veio aqui um Thermoxi. Pó para preparo de chá misto de mate verde, guaraná e pimenta. É de 5 gramas a 1 litro e meio de água quente ou fria. Então, é isso, meus amores. Aqui, ó. Uma visão geral pra vocês. Os itens que venham compondo a minha caixinha da Plena Boxi. Amei a caixinha. De julho. Não tenho nada a reclamar. Então, é isso, meus amores. Por aqui, vou finalizando o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!